Hello guys, what's up? Aqui é o Ravi e aí vai mais uma One Minute Tip, uma dica de um minuto. Gente, é muito comum a gente falar em português que algo cairia bem. Pô, cara, tomar uma ceva gelada, uma cerveja gelada hoje cairia bem. Ou, putz, cara, uma ajudinha extra cairia bem. Será que tem uma forma de falar isso em inglês? A resposta é sim. E a expressão em inglês é could use. Could use, Ravi, pô, não faz o menor sentido. Could use seria algo como poderia usar. Pois é, quando a gente vai aprender expressões, é legal a gente entender o significado, memorizar e praticar. Então deixa dar exemplos. Digamos que você esteja lá numa semana difícil no trabalho. Se eu ligaria para um amigo e falaria Cara, essa semana tem sido tão cansativa, tão exaustiva. Cara, eu poderia definitivamente, com certeza, usar uma night out, uma noite fora. Mais uma vez, a gente não vai traduzir literalmente. Então, cara, cairia bem uma noitada, uma saída. Então sair lá com um amigo, bater um papo, tomar uma gelada. Se você tivesse, por exemplo, você vê que teu amigo está precisando muito de ajuda. Você pode olhar para ele e falar Cara, eu estou vendo que você está exausto. Então você poderia usar ajuda extra, não vai traduzir assim. Ajuda extra cairia bem. Então esse é o sentido de could use. Repare que eu posso falar tanto Quanto I could use some extra help, eu poderia usar uma ajuda extra, me cairia bem uma ajuda extra. Quanto you could use some extra help. Quanto you could use some extra help. Quanto he could use some extra help, por exemplo. Então cairia bem para ele uma ajudinha extra. Bom, a expressão de hoje foi could use, que seria algo como o cairia bem, que a gente fala em português. Espero que você tenha gostado da dica. Lembrando, tem um post completo lá no blog com vários exemplos, materiais para você baixar. É só acessar ravicaneiro.com Dá um coraçãozinho, mesmo que não mostre ainda. É super importante para você dizer assim Instagram, eu gosto desse material, eu quero continuar vendo. Um beijo, deixa teu comentário aqui embaixo And I'll see you next video. Bye.